oi pessoal mais um vídeo no canal dessa vez da playlist audições da semana onde eu sempre tento mostrar três discos ou às vezes um pouquinho mais um pouquinho menos é do que eu tenho ouvido durante a semana esse vídeo era para ter sido publicado semana passada não deu tempo é aí estou fazendo agora foi uma correria danada por aqui mas é eu resolvi os discos que chamam a gente né às vezes discos assim que você não deu muita importância quando adquiriu ficou lá para ouvir depois e foi o tempo foi passando então são três discos que estão aí mais ou menos nessa digamos assim nessa gaveta de discos assim que eu praticamente passou a tirar de passou batido aqui nas audições ao longo dos anos e tem disco que está aqui há muito 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 tempo e eu ainda não ouvi como se deve e o fato foi que eu fiz ouvir esses discos na semana que se passou na verdade o primeiro chamado para se ouvir foi esse disco aqui do diante o diante na glass house um disco meio diferentão assim na verdade gentle giant até mesmo pro progresivo é uma banda super diferente mas é o resultado da audição foi tão interessante que a gente vai fazer um vídeo depois sobre ele a parte sobre o gentle giant a parte tá bom e aí eu coloquei um outro disco também de uma banda icônica inglesa progressiva para substituir mas a gente vai começar por esse disco do nectar aqui ó que é o sunday night at london roundhouse nectar live é um novo uma edição uma edição alemã original de época capa dupla o néctar se eu não estou enganado é uma banda inglesa mas que foi criou bases na alemanha tanto é que a gravadora é a belafon bacilos sendo tradicional de rock alemão né crown rock aqui no brasil aqui no brasil chegou a sair pela coleção sábado som tem aquele rótulo que é super colecionado pessoal que ele gosta de colecionar nem eu já tive a edição é com o mesmo tipo de prensagem capa dupla talvez a capa fosse até um pouco mais rígida que essa mas o fato é que esse disco é um lado gravado ao vivo lado um é gravado ao vivo no london roundhouse mas o disco 2 ele é em estúdio é e uma coisa interessante que eu percebi é que o produtor desse disco estava lendo a biografia do do motorhead e quando chegou na fase do ace of spades quem produziu o ace of spades foi um tal de vic mail eu nunca tinha ouvido falar desse cara mas por coincidência depois na hora que eu fui pegar o disco e e comecei a olhar os créditos né recuperando aquele hábito antigo que a gente perdeu assim com essas audições digitais é através de streaming né e eu vi que esse disco também foi produzido pelo vic mail ele foi o lado um que ao vivo no roundhouse foi registrado né num caminhão um estúdio móvel pelo vic mail no pai mobile que é o nome do caminhão estúdio né e o disco 2 foi gravado dentro de um estúdio mesmo numa madrugada é e em 74 na verdade o disco foi o show no roundhouse foi 25 25 de novembro de 73 ea parte a parte de estúdio foi gravada em 27 de março de 74 no chip norton chip norton estúdio é e é um disco interessante eu nunca dei muita bola sinceramente apesar de ser uma banda muito conhecida aqui nunca dei muita bola conecta é o único disco eu tinha dois discos do néctar aqui na coleção o salvo like diesel eu acho que se eu não me engano a capa branca meio colorido assim um desenho psicodélico na capa e esse aqui por algum motivo ficou eu acho que tinha reservado ele até para negociar pegar por outra coisa em troca a gente que é colecionador fica atento a essas coisas né e só que eu peguei esse disco para ouvir meio que chamou assim vou pegar discos que meio que chamaram mesmo pois que eu não tinha dado atenção na época e anos e anos aqui na prateleira e quando eu peguei para ouvir eu gostei muito do resultado o disco que é gravado no lado que é gravado no london roundhouse lá do ar e não é muito bem assim registrado não deixa um pouquinho a desejar o lado 2 que é estúdio óbvio o som é melhor mas é uma banda muito interessante assim é na verdade esses três discos que eu vou mostrar para vocês eles tem um meio que eles têm um senso comum assim que que são são bandas progressivas que não existe muita pelo que eu percebo mais que uma delas até leve o nome do líder da banda eles não a banda não tem esses três discos eles eles são coesos a banda é unidade mesmo não tem não tem muita vaidade sabe é é é uma banda no caso do necta é uma banda mais mais assim jamband mesmo com com improvisação assim é uma base e o pessoal vai improvisando em cima mas não tem aqueles solos assim que que chamam atenção concentra atenção num determinado instrumentista ou uma hora é o cara no piano mora o cara na guitarra não tem muito isso mas é muito interessante se ouvir é às vezes tem uma introdução igual no lado a mesmo tem uma uma introdução que você a guitarra meio que vai para o lado do jazz assim começa a trocar uns acordes meio que só que vai para o lado do jazz mas na verdade não vai mas é muito interessante se ouvir gostei muito da experiência é um disco que estava aqui reservado para talvez até fazer uma troca para frente e pegar uma outra coisa mas nem vou não vou continuar com ele aqui é recomendo que vocês ouçam é o sunday night at london roundhouse nectar live ok é a segunda a segunda banda justamente porque eu falei e que leva o nome do do líder é o manfred man earth band que é do manfred man é um cara que tinha a banda dele lá no início dos anos 60 depois teve uma outra versão da banda dele chamada chapter 3 eu acho e depois ele se juntou uma banda chamada earth band né por isso que eu acho que tem isso aqui é manfred man earth band aqui mesmo está acreditado dessa maneira manfred man e os créditos para earth band e os músicos mas é uma banda como eu disse para vocês que apesar de levar o nome do integrante é ele não ele não monopoliza a atenção para ele no disco sabe as duas faixas mais legais desse disco são as faixas na minha opinião as faixas que abrem o lado a eo lado b a do lado a father of day e father of night que que é uma uma faixa com andamento mais lenta tem uma guitarra melancólica mais melódica mas mesmo assim tudo é muito bem encaixado como eu disse para vocês a respeito do nectar sem vaidade sabe é um senso meio assim de bend assim onde a vaidade é deixada de lado em resultado para a música sabe e o interessante se observar também são as escolhas de teclados os timbres que que o manfred man ele é tecladista né é um instrumento dele é esse e as escolhas que ele faz para os timbres do órgão teclado enfim essa coisa toda assim são sempre sons na minha opinião que são inusitados assim que que não são escolhas assim muito comuns para as bandas de primeiro escalão do progressivo sabe mas é tudo muito bem encaixado não tem exagero assim é muito interessante de se ouvir o lado o lado o lado um frente com uma faixa chamada pluto de dog tem até um cachorro latino por isso que tem leva esse nome com certeza mas ela tem um que de graham bond organization ali da daquele projeto do graham bond né na verdade do ginger baker também é forte tem aquela pegada assim meio do ginger baker força essa faixa é muito interessante de se ouvir e a do lado que abre o lado dois também é solar fire que dá nome ao disco é são duas minisuites se eu não me engano assim pela duração e essa minha edição também é edição de época original também primeira prensagem é tá aqui a capa dupla né ele é edição inglesa aqui a parte de trás é da bronze né ele vem com o sleeve e vem com os integrantes da banda esse aqui é o manfred man e esse aqui é o guitarra se eu não me engano chama-se mic jones o baterista chama chris slate baixíssimo lembrado agora tem a letra das faixas no lado contrário são três músicas só que tem letra é e aqui é o vinil a edição original da bronze do gary brom ok mesma gravadora do colossio e dos discos clássicos do motorhead e ele é de 72 ou 73 se eu não tô enganado deixa eu ver é 1973 que ele foi gravado ok então esse é o solar fire do manfred man earth band segundo disco aí das nossas audições da semana e aí para fechar e a gente amarra isso tudo também o disco que eu usei para substituir o gentle giant in a glass house e esse aqui ó o caravan in the land of gray and pink o caravan é uma banda de rock progressivo inglesa mas que é da vertente um subgênero do progressivo na verdade a gente fala subgênero só para organizar né digamos assim numa pastinha do windows digamos assim numa family tree mas não quer dizer que é inferior não é só porque é um estilo que se convencionou chamar de canterbury sound canterbury rock é o progressivo de canterbury na verdade onde as bandas elas é um som progressivo mais voltado pro jazz são sons mais calmos assim mais delicados também na maioria das vezes e principalmente no caso do caravan então esse aqui é o disco icônico deles o in the land of gray and pink a minha edição também é a primeira edição original primeira prensagem da inglesa né da deran que era uma etiqueta assim para o interior da capa dupla que era uma etiqueta digamos assim é mais mais experimental do selo deca né para lançar essas bandas progressivas e como eu estava dizendo das outras bandas o caravan também tem um som interessantíssimo porque eles 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 também têm essa questão do efeito de band assim na minha opinião no meu entendimento isso fica muito nítido aqui nesse disco também nos demais é uma banda onde também não tem muita vaidade não para vocês terem ideia o guitarrista quase no sola e as grandes sacadas de guitarra elas são são base são pegadas ali que ele faz com a com a guitarra não tem muito solo isso é uma coisa interessante se tratando de uma banda progressiva né então você vai ver você vai ver assim que tem durante certos andamentos certas mudanças de andamento assim as amarrações são feitas com 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 as pegadas de guitarra sabe é muito interessante se ouvir é um jeito diferente de fazer progressivo e uma coisa interessante para se chamar atenção dessa desse disco e do caravan propriamente dito né então sou muito peculiar até diferentemente da das próprias bandas do movimento de canterbury e esse aqui é o rótulo né da deran então esse é o esse é o in the land of green pink que é um disco gravado em 1971 eu acho que ele é o terceiro disco do caravan ok e também existe uma uma edição interessante do cara mas deixa eu ver se consigo achar aqui ó saiu uma deluxe edition uma época que é o mesmo disco e se não me engano o cd é triplo e vem com um dvd com a apresentação deles eu acho que no beat club o beat club para quem não sabe né no programa musical alemão e eu acho que os alemães são os gênios assim os os stanley cubriques dos registros de bandas assim tocando ao vivo o jeito como eles registram eles têm a mãe de registrar a capital a imagem das bandas tocando então beat club foi um programa que teve vida super extensa assim todo mundo que é bacana assim do rock clássico passou por lá então tá aqui ó na verdade que é um cd ele é duplo né sendo que uma é um dvd e tem essas apresentações isso mesmo diz que dois diz que um então tem tem os bônus aqui só mostrando aqui de novo tem um encarte super caprichado deixa eu ver se tem mais um aqui ah não são três discos o outro tá encartado aqui que é o dvd então aqui tem um monte de informação só para constar mesmo que vocês saberem que existe essa edição também com dvd uma deluxe edition né ok o disco o terceiro diz que ele ele tá aqui dentro dentro assim gente puxa que é o dvd que tá aqui em the land of green pink e isso mesmo ó é são as sessões de gravação do beat club em 1971 na época do lançamento do in the land of green pink e o disco 3 ele tem a versão também em 5.1 surround remixado pelo steve wilson do pop pine tree que é um cara que tá sempre envolto aí com esses relançamentos tá escrito aqui no selinho eu também tem essa versão aqui que é uma caixa japonesa que tem os mini lps também aqui dentro tem vários aqui é na verdade tá até o can aqui dentro mas tem tem o primeiro que esse aqui na verdade o waterloo lily que acho que é o que se sucedeu é muito legal também então esse foram essas essas foram as três audições né dos discos aí progressivos da semana que tem essa peculiaridade ao meu ao meu ver né que são são bandas progressivas assim digamos assim mais 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 unidas né tem um som mais mais uma equipe fechada digamos assim né sem um com o efeito de band né a banda jogando para a banda e não para cada membro em si assim com vaidade né então é isso se você quiser deixar sua opinião conhecer esses discos quiser deixar essas opiniões no comentário é quiser indicar algum outro disco interessante também pode deixar aí nos comentários tá certo se você gostou do vídeo compartilhe comente dê um like ajuda a gente a chegar mais pessoas e a gente se vê até o próximo vídeo um abraço e até mais e aí